Olá, bem-vindo, bem-vinda, eu sou Rogério. Bom, pediram os agentes de organização escolar dos grupos, pediram que eu fizesse, me pediram no caso aí, que eu fizesse um vídeo falando a respeito da remoção, quais as novidades, quais as perspectivas desta remoção e eu venho aqui falar um pouco com vocês, já tem um tempo que eu não converso com os agentes de organização escolar, afinal, a remoção vai acontecer ou não? Bom, a discussão, a dúvida, começou quando o professor Jacinto fez um comentário no Facebook a respeito do ofício que a SEP enviou para a Secretaria de Educação e a Secretaria de Educação demorou muito para responder esse ofício, foi responder no final de janeiro e parece que no começo de fevereiro que, de fato, a SEP teve acesso a esse documento. Enfim, algo, assim, bastante estranho. Você pensa, imagina você mandar um documento em novembro e ter a resposta só em fevereiro. Aí, a partir disso, ele comentou a respeito da insatisfação que a SEP tem com relação à Secretaria de Educação do Estado de São Paulo e comentou também sobre o que ele acha, o que ele pensa do Rocieli e que ele disse assim, pelo tratamento que a Secretaria de Educação teve com a SEP não há muita vontade em responder às oposições, vamos dizer assim, e nem parece não ter vontade também de fazer a remoção. Sim, eu até concordo que o Rocieli Soares não tem a vontade de fazer a remoção mesmo, mas vai acontecer, porque já foi, já vem sofrendo uma pressão do Ministério Público que já foi colocada em diálogo oficial, que é dia 15 de abril e toda aquela situação toda que você já sabe. Então, eu acho, sim, a remoção vai acontecer, será mantida. Porém, a gente tem que observar um ponto importante o governo já voltou atrás algumas vezes e a gente pode ficar um pouco com o pé atrás, pouco só mas, para termos certeza o que vai acontecer passando esse sábado o outro é o dia mais importante dessa remoção eu acredito, claro que não, Rogério, dia mais importante dia 15 de abril sim, mas em relação a ter a remoção ou não a resposta vem no próximo dia 6 passou esse sábado o outro dia 6 a gente tem a resposta porque no dia 6 é a previsão para a classificação da remoção vai aparecer a classificação geral do primeiro até o 4 mil e pouco daí, nessa classificação você vai ver a sua pontuação e a partir disto, a partir da segunda-feira, dia 8 do dia 8 até o dia 12 uma semana completa de recursos dia 6, saindo a classificação é porque a remoção vai acontecer mesmo agora, se dia 6 não sair a classificação da remoção dos inscritos na remoção a pontuação aí podemos ficar um pouco preocupados sim porque essa classificação tem que sair logo já era para ter saído vai sair no dia 6 tem uma semana de recursos é assim um mês depois é para você ver um mês depois do recurso que vai sair o ato de remoção data importante dia 6 de março depois é só aguardar dia 15 de abril realmente a troca de unidade escolar a pessoa saiu no diário oficial no outro dia você tem que estar na escola já se a localidade é longe você tem 8 dias para de trânsito você tem 8 dias para mudar de cidade se for muito longe se for a cidade vizinha não acho que vão estar esses 8 dias de trânsito agora você está aqui na capital vai lá para o interior aí vão dar os 8 dias vai para o litoral 8 dias de trânsito e é assim que funciona então eu estou o que eu acho pela percepção que eu tenho do que vem acontecendo realmente essa remoção vai acontecer no dia 15 de abril até porque tudo o que o governo quer vem acontecendo com reclamação não muita reclamação sim com respeito a essas escolas abertas a volta às aulas atabalhada de maneira forçada também mas está aí está funcionando funcionando entre aspas assim até pelo pelo fato as escolas estarem rodando está tudo indo do jeito que você ele quer ele vai fazer essa remoção para de certa forma em contrapartida não é que é um agrado na verdade é uma obrigação deles mas de certa forma dizer olha a escola está funcionando está aberta eu vou presenteá-los aqui com a remoção de certa forma seria isso o que vem acontecendo no momento as escolas estão abertas as aulas estão acontecendo as contaminações também estão acontecendo muita gente sendo contaminada e essa remoção é para ontem muita gente sendo contaminada muitos agentes de organização que moram longe da escola e tem que pegar óleos metrô trem e é no transporte público que tem a maior concentração de casos é no transporte público que a maior parte dos trabalhadores são contaminados nas indústrias nas fábricas nos comércios tem uma maneira de ter o distanciamento há espaço no ônibus lotado não tem espaço no metrô também não e nem no trem não há controle algum fiscalização nenhuma por relação ao transporte público essa remoção é muito importante a esses funcionários que estão se deslocando de longe para ir até a escola tem agente de organização escolar morrendo tem professor morrendo diretor mas enfim a ordem é essa a gente pode fazer muita coisa não tem um sindicato forte a FUSE não está servindo para absolutamente nada e a POSP bem que tenta mas os próprios professores não estão muito que aderir na greve enfim pelo menos aonde eu trabalho eu vejo muitos indo e acredito que outras escolas também vem acontecendo não tem não tem essa de greve não e mesmo se tiver a greve vai ter os agentes de organização escolar para segurar os alunos segurar a escola e o agente de organização escolar não tem um sindicato que faz uma greve enfim realmente em uma situação muito complicada segunda chamada após a remoção não acho mais possível eu penso que se tiver vai ser aquelas 423 431 vagas que são as nomeações sem efeito por que? eu fiz um vídeo lá no outro canal do canal do professor Rogério Souza que eu vou mudar para professor Rogério Ferreira vamos mudar o nome não vai ser Rogério Souza não é professor Rogério Ferreira e lá eu disse sobre a bolsa trabalho do João Dória então o que vai acontecer o João Dória vai contratar 100 mil mães para trabalhar em meio período ganhando 450 reais nas escolas para garantir esses protocolos de segurança e aí é o início de um do que chamamos eles é 450 reais isso é um michareto e o João Dória disse que é uma oportunidade uma inserção da mãe no mercado de trabalho eu acho que o nome disso é mão de obra barata então ele vai ter essa mão de obra barata aí à disposição que ele consertar tudo que ele coloca na Alésp ele ganha vai passar pela Alésp o projeto e ele vai segurar ele vai segurar com essas mães aí até 2022 não acho que esse ano depois dessas das mães aí esse ano vai ser muito difícil estou sendo honesto e sincero com você muito difícil ter uma segunda chamada de efetivo se tiver vai ser nos moldes que eu estou falando para suprir as 421 nomeações sem efeito que não é mais que obrigação do Estado em repor é isso muito obrigado e assim quem aguarda a remoção não se preocupe a remoção vai acontecer se não acontecer dia 16 você vem me cobrar aqui até a próxima valeu